Oi, pessoal! Nessa primeira aula, nós vamos falar sobre a importância da análise computacional de imagens. Pra quem não se inscrever no meu canal, se inscreva, compartilhe o vídeo aí com o colega de vocês e vamos começar. Então, pessoal, a caracterização, seja de organismos, seja de objetos, na sua forma integral ou na sua forma parcial, até mesmo dos seus produtos, essa é uma prática diária que a gente faz. Isso é de grande importância. A todo tempo, a gente está fazendo caracterizações e é por meio dessas caracterizações que a gente toma decisões. Veja só, a todo tempo, a gente está fazendo caracterizações de tudo aquilo que nos rodeia, por meio de medidas biométricas, aroma, sabor, cor, formato. E todas essas caracterizações, elas são essenciais para que a gente consiga, então, interagir com o nosso meio. E, consequentemente, a gente tomar decisões do que a gente faz constantemente ao longo de nossa vida. Por exemplo, se a gente for pensando nas coisas mais simples do nosso dia a dia, tudo isso tem algo envolvido com a visão. Por exemplo, quando a gente acorda de manhã, logo ao abrir os nossos olhos, nós vamos levantar. Ao levantar, a gente vai utilizando a nossa visão. A gente vai ao banheiro, a gente abre a torneira, direciona algo ao rosto, pega a esculpa dental, coloca o creme dental, enfim. Tudo o que a gente faz, a gente está utilizando a todo momento a nossa visão. Desde os pequenos detalhes da nossa rotina, até coisas muito complexas, como a utilização de equipamentos de alta tecnologia. Tudo isso, a gente está utilizando a visão, a nossa visão. Então, vocês conseguem pensar o quanto que a visão computacional nesse contexto pode ser útil. Uma vez que toda essa obtenção de informações, que é imediato a mais decisões que a gente faz diariamente, a gente consegue emular isso por meio do sistema computacional. Então, pessoal, a gente consegue facilmente obter imagens e utilizar algoritmos computacionais que possibilitem a gente detectar objetos, classificar objetos, fazer a segmentação, extrair informações morfológicas, informações biométricas, né? E tudo isso a fim de gerar várias decisões do ponto de vista automático. Se nós formos pensar nas ciências agrárias, por exemplo, em números, as possibilidades de utilização da visão computacional. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse slide. Então, pessoal, vamos responder essa pergunta aqui. Como que a gente pode aplicar a visão computacional nas ciências agrárias? Para isso, vamos fazer uma pergunta inicial. Como que a visão humana pode ser utilizada nas ciências agrárias? Veja só. Inicialmente, quando a gente está trabalhando com plantas, por exemplo, o nosso primeiro passo é trabalhar com sementes. Nós podemos tranquilamente utilizar análise de imagem para fazer classificação de sementes. Classificação quanto à pureza, quanto à viabilidade, quanto ao formato, né? Toda aquela caracterização sobre tamanho de sementes, né? Associar a área da semente com o seu peso. Tudo isso a gente consegue fazer tranquilamente por meio da visão computacional. Depois que nós plantamos nossa semente, a gente vai ter uma prântula, né? Nós precisamos da nossa visão humana no dia a dia para a gente saber se essa prântula está na hora de ir para o campo, se não está, se ela tem danos para o bagas, se inseto, se não tem, se tem como uma deficiência nutricional ou não. Tudo isso também a gente conseguir automatizar por meio da visão computacional. E depois nós vamos pegar essas prântulas e vamos levar para o campo. Temos, depois a gente vai precisar fazer o transprantio, né? Para isso a gente poderia utilizar também análise de imagem para reconhecer o que são as nossas prântulas de interesse e indicar para a gente aquelas regiões onde se é necessário fazer o transprantio. Depois de fazer isso, nós precisamos fazer controle de prântulas daninhas. Nós poderíamos utilizar a nossa visão humana, né? Para a gente fazer a identificação dessas prântulas daninhas, para saber se está na hora ou não da gente fazer esse controle. Nós poderíamos automatizar isso também por meio da visão computacional, a fim de verificar o que seria a nossa prântula de interesse e o que não é. Nós poderíamos, então, a partir do momento que a gente tem as nossas prântulas no campo, identificar a presença de doenças, por exemplo. A fim da gente verificar se é necessário ou não aplicar o determinado defensivo à vírgula. A gente poderia utilizar a visão computacional até mesmo para quantificar esse dano que a gente tem dentro do nosso arraio. O mesmo raciocínio vai para os insetos, né? Ataque de insetos. A gente poderia utilizar a visão computacional para verificar qual que é a quantidade de ataque que a gente tem, de danos que a gente tem, para a gente saber se já está no momento ou não a gente iniciar o uso de defensivos agrícolas. Da mesma forma, né? Se tem praga, a gente precisa categorizar essas pragas para a gente saber qual que seria o melhor defensivo a se utilizar. Por análise computacional de imagem, a gente consegue até mesmo identificar a espécie do inseto por meio de imagens. Depois, a gente vai ter que fazer a colheita dos nossos frutos. Para a gente fazer a colheita dos nossos frutos, a gente pode também utilizar a análise de imagens para a gente conseguir verificar se aquele fruto está no estágio de colheita ou não. E tudo isso, pessoal, é muito útil do ponto de vista prático. Veja só, do ponto de vista atual, tradicional, vamos dizer assim, o controle de planos daninhas é feito quase que exclusivamente pelo uso de herbicidas. Em alguns casos, onde é necessário fazer o controle de forma orgânica, de forma manual, é feito mais ou menos dessa forma aqui, o que depende de muita mão de obra, uma eficiência é muito baixa. E como a gente conseguiria resolver isso com a visão computacional? Nós poderíamos ter alguns dispositivos que tenham uma câmera e essa câmera conseguir reconhecer o que é uma planta de interesse e o que é uma planta daninha. E fazer o controle dessas plantas daninhas, seja com o uso de algum herbicida, aplicando diretamente em cima apenas da planta, ou por alguns controles termais, como o nosso chão, por exemplo, ou até mesmo mecânicos. E tudo isso proporcionaria um gasto bem menor de defensivos agrícolas. Uma pressão ambiental muito menor com uma eficiência muito maior. Então, isso aqui é algo que a gente tem que pensar bastante em relação à implementação do ponto de vista prático. E quanto à colheita? A colheita geralmente é feita de forma manual. Nós poderíamos, então, utilizar um maquinário que consegue verificar o que são frutos maduros e imaturos e ir até esse fruto e fazer a colheita. Então, tudo isso aqui a gente consegue fazer por meio da visão computacional. Para trabalhar aqui com a enraia, é a mesma coisa. Existem várias aplicações que demonstram que a gente consegue avaliar o escólio do animal, estimar o peso desse animal, tudo isso pela análise de imagens. Existem alguns equipamentos que fazem o gerenciamento de doenças, colheita de frutos, fenotipagem, transporte, pulverização, previsão de sacra, tudo isso utilizando a visão computacional. Já tem alguns aplicativos que fazem monitoramento de insetos para análise de imagens. e ele consegue classificar e contar esse número de insetos em tempo real. Isso favorece a tomada de decisões assertivas, no caso de infestação, até mesmo medidas preventivas. A gente tem também vários aplicativos que utilizam a análise de imagens para verificar a necessidade de fazer o controle de plantas daninhas. Alguns aplicativos que permitem, nós conseguimos enxergar a densidade do solo de uma forma muito simples, substituindo então técnicas caras e trabalhosas. Nós conseguimos fazer o controle aqui de plantas daninhas, utilizando aqui alguns equipamentos. Isso daqui é o que eu penso como sendo o futuro das ciências agárias. É um equipamento movido aqui por energia solar com uma câmera que consegue identificar o que é planta, o que não é, o que é uma planta sadia, o que é uma planta doente, a presença de pragas. E por meio desses bracinhos aqui, fazer, seja um controle químico ou um controle mecânico dessas pragas ou dessas doenças. Então, para quem é da ciência agária, já viu, já vislumbrou um tanto de possibilidades do uso da visão computacional. E para quem não é da ciência agária, sem dúvida nenhuma consegue também imaginar inúmeras aplicações da visão computacional dentro da sua área de atuação. Então, se a gente for parar para pensar o tanto de equipamentos modernos que a gente já tem, que faz uso da visão computacional, as grandes potencialidades que a gente tem no uso da visão computacional, pensando em curto e médio prazo, a gente passa a ver que aprender a visão computacional já não é nem tanto pensar em um futuro mercado, mas sim um mercado já existente, né? Que cada dia valoriza mais pessoas que tenham essa habilidade de trabalhar com algoritmos, de trabalhar com programação, de trabalhar com visão computacional, de implementar todas essas ferramentas aí na otimização de sistemas produtivos, né? Então, pessoal, é muito importante a gente se dedicar bastante a aprender sobre a visão computacional, uma vez que isso, ele é algo muito importante, né? Afim de nós conseguirmos nos inserir no mercado que ele já é existente, né? Que tem poucos profissionais trabalhando e é um mercado que só tende a crescer, né? Então é isso, pessoal. Nas próximas aulas a gente vai ter mais vídeos aí associados à visão computacional, se inscreva no meu canal, compartilhe os vídeos com colegas de vocês e até a próxima aula!